Fala galera rubro-negra! Sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife e a Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Esporte, e Bahia entram em campo nesta quarta-feira 22, às 9h30 da noite, na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste. O Leão precisa do resultado para se aproximar do líder Fortaleza, enquanto se consolida no G4. Já o Tricolor de Aço busca se aproximar, ou até mesmo entrar na zona de classificação para o mata-mata. Os comandados de Enderson Moreira venceram seus dois primeiros jogos na competição, contra ABC, e Campinense, mas vem de derrota, para o Ceará, a primeira na temporada, inclusive. Por isso, precisa do resultado positivo para seguir no G4. O Leão ocupa a segunda posição do grupo A, com seis pontos. Enderson Moreira deve contar com o retorno de alguns jogadores importantes. Entre eles, o lateral direito Eduardo, que desfalcou a equipe na derrota para o Ceará. No meio de campo, Ronaldo Henrique também volta a ficar à disposição. No ataque, o retorno de Edinho ainda não é garantido. Com isso Facundo Labandeira pode seguir na equipe. Já do lado baiano, depois de três tropeços, empate, em casa, para o Ferroviário, e derrotas para Sampaio Correia, e Fortaleza, o Bahia conseguiu vencer o Atlético de Alagoinhas. Chegou aos quatro pontos, e mesmo na sétima posição, pode até entrar no G4 dependendo de outros resultados. Renato Paiva tem feito um revezamento no time titular para evitar desgaste e lesões. Com isso, é esperado que alguns atletas que não estiveram em campo contra o Atlético de Alagoinhas voltem ao time. A provável escalação do esporte para a partida tem Renan, no gol Eduardo Odeivisson, Rafael Thierry, Sabino, e Igor Carius, na defesa Pedro Martins, ou Ronaldo Henrique, Fabinho, e Jorginho, no meio campo Luciano Juba, Labandeira, ou Edinho, e Wagner Love no ataque Já a do Bahia tem Marcos Felipe no gol Cicinho, David Duarte, Raul Gustavo, e Matheus Bahia, na defesa Acevedo, Lucas Mugni, e Daniel no meio campo Biel ou Kaique, Jacaré, e Ricardo Goulart ou Everaldo, no ataque E aí galera rubro-negra, estão confiantes na vitória do esporte no clássico de logo mais? Deixe o seu palpite nos comentários, pois ele é muito importante para nosso canal E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo que rola nos bastidores do maior do Nordeste Pelo esporte tudo Até a próxima